Certo, agora na paradoxologia e na página 13 O segundo paradoxo, por favor O paradoxo da humildade orgulhosa Ok O paradoxo da humildade orgulhosa, ele acontece como? A pessoa, ela parece que ela é humilde Parece que ela é uma pessoa que reconhece as fraquezas Mas na realidade ela é extremamente orgulhosa É o que a gente colocou na taxologia, na argumentologia O orgulho disfarçado Está nessa linha aí E quando a gente sabe que a humildade, na realidade, ela tem um ranço muito religioso Que não é somente a gente reconhecer as fraquezas Que a gente se torna uma coisa melhor A gente tem que reconhecer as fraquezas, mas também a gente tem que dimensionar melhor Vamos dizer assim, o nosso excesso de amor próprio Então a terapêutica do orgulho, se a gente for ver É um rebaixamento sadio do senso de alta importância Não basta reconhecer que eu tenho fraqueza Eu tenho que também fazer um rebaixamento sadio do senso de alta importância A verbetógrafa poderia esclarecer exemplificando mais sobre a humildade orgulhosa Ok Então a humildade orgulhosa é quando a pessoa pensa, parece que ela está sendo humilde Ela é modesta É E ela é mais soberba do que a família inteira É prima dessa falsa modéstia que a gente comentou agora Agora a questão da humildade é que a humildade tem um quê? De subserviência, de subjugação A pessoa dizer que ela é inferior Mas na verdade ela não está se sentindo inferior a coisa nenhuma Ela está se sentindo superior, por cima da carne seca Ela está disfarçando o orgulho Carine Alô? Página 14 Poderia explicar o item 3 da taxologia? O orgulho refinado O orgulho refinado Ok O orgulho refinado Ele é A soberba O que é a soberba? É a pessoa que pensa assim O que vem de baixo não me atinge Eu sou superior a tudo e a todos É Deus no céu e eu na terra Algo assim Então é bem o pensamento da monarquia Eu sou representante de Deus aqui na terra O sangue azul Então a pessoa reage com desprezo A tudo aquilo que ela não considera a altura dela Escuta, vocês aí que ainda não são modestos É bom aproveitar a professora que já sabe tudo sobre isso O que vocês estão esperando? Cadê a turma da monarquia? Vocês pensam que aqui é um monte de gente da monarquia Cadê? Está na hora de perguntar Carine Quem então não tem modéstia Precisa perguntar para a Carine Carine agora Na fatologia Na página 11 A quarta linha A figura da pessoa revestida em ouropel É O que é isso? Bom O ouropel é um falso ouro A aparência enganosa Então nem tudo que reluísse é ouro Então a consciência orgulhosa é aquela que você olha Por fora é uma bela viola Mas por dentro é um pão boloreto Essa seria a definição Ela sabe tudo A pena que a turma do curso da monarquia não está aí hoje Está faltando Hoje era dia deles Pode falar Carine Eu queria que você explicasse relativo à gratidão Enquanto antídoto para o orgulho Alguma coisa assim Como é que funciona E os outros antídotos talvez Tá Bom A gratidão foi um dos assuntos que mais me ajudou a superar o orgulho Então Eu fico feliz Não orgulhosa de falar sobre esse assunto Bom O que é a gratidão? É a gente ter esse sentimento De que a gente está recebendo coisas boas Que são as benesses É a gente expressar Agora Quem tem gratidão é porque tem boa memória Você tem boa memória? É A gratidão é a memória do coração Pois é É verdade A gratidão é a memória do coração Pelos antigos eles falavam isso Porque para a pessoa sentir gratidão Ela tem que lembrar das coisas boas O coração que ela está falando é o Kadi Shaka Eu quero lembrar para vocês Exatamente Então gratidão é ter esse sentimento De que as pessoas fizeram alguma coisa boa para você Uma benesse É você expressar isso oportunamente Demonstrar Não somente ficar para você Que você sentiu Mas você demonstrar E você retribuir isso oportunamente Não precisa ser na mesma moeda Não é olho por olho Dente por dente Pode ser de alguma outra forma Enfim E uma maneira de expressar a gratidão É você valorizar as conquistas alheias Que é uma dificuldade para a pessoa Que é orgulhosa Ela geralmente valoriza a si mesmo Ela se autoelogia O mais importante são os próprios méritos As próprias conquistas Então o exercício da gratidão É a gente reconhecer tudo de bom Que a gente recebe O tempo todo Ou seja, é enfrentar a síndrome da subestimação Que está na remisiologia Que é a síndrome do desprezo Ao invés de eu desprezar os valores Eu desprezar os aportes proexológicos Os instrumentos Enfim Os amparadores Muitas vezes a pessoa esnova Até os amparadores Enfim Na página 12 Efeitologia Na última linha Os efeitos regressivos do orgulho Dificultando a interassistência É um exemplo O orgulho Ele dificulta Qualquer tipo de interassistência Porque a pessoa está sempre preocupada Com ela mesma Para ela O mais importante é o que ela pensa É o que ela sente É o problema dela Que é maior do que o dos outros O fato da pessoa também Não reconhecer os erros Não admitir Ela sabe que está errada Mas não admite Então para a gente fazer assistência A gente tem que se despojar A gente tem que sair um pouquinho Dessa Dessa questão mais egóica E ajudar os outros Sempre a gente ouve falar assim Olha Quanto mais eu conheço a realidade Fora de mim Mais eu vejo Quanto o meu problema Muitas vezes é tão pequeno Então seria isso A pessoa sair de si Para ajudar os outros A dificuldade está nela É justamente sair de si Se ela fizer esse passo Fica mais fácil Chegar na interassistência E aí Dessane